Hoje, no Pesadelo na Cozinha. Figueiredo, cebolado, manda. Você acha que isso aqui é apresentado? Isso aqui é comida de cachorro. Olha essa chapa soja. Meu Deus do céu. Ó, o papel higiênico é a farofa do lado. Isso não é culpa minha. O pessoal que não organiza. Isso aqui é culpa da Josi. Ah, o bonito falando que dá pra conta sozinho. Nossa. Ficou com raiva de ele não assumir nenhuma bronca pra ele. Isso aqui não é uma cozinha. O que é isso aí? É banheiro? Aqui é tudo mais limpo, é mais organizado. Esse é maruco, cara. Ele deve ser preso. A culpa não é só minha. É a culpa de queijo. O que eu peço é a culpa. É sua culpa. Não é só minha. É cara a boca. É no coração do Bixiga, um bairro de São Paulo com sotaque italiano, que Álvaro e Juliana resolveram investir no projeto de vida de ter uma cantina. Meu nome é Juliana, eu sou nascida aqui em São Paulo e sou dona do restaurante e cozinho também. E faço administração também junto com Álvaro. Mais grosso, amor. Bom, Álvaro, sai de cima de mim. Aí eu vivo nessa pilha aí de nervoso. Meu nome é Álvaro Ramos Joaquim. Sou também conhecido como cachorrão, como baiano. Sou aqui natural de São Paulo mesmo. E aí, cachorro? Beleza? E aí, é tudo mais outro aí. Aí, é tudo mais outro. Valeu, cachorro. Você é baiano, você é igual eu. Você paga, né? Você não esquece, né? Álvaro e Juliana estão juntos há 11 anos e tem três filhos. Eu conheci o Álvaro, eu tinha 18 anos, pra 19, trabalhava pra ele, que ele tinha uma gráfica na época. Depois do casamento, a gente teve umas dificuldades, já tava com dois filhos pequenos. Aí eu sei que a Ju inventou que ela ia fazer as marmitas. Quando viu, a gente tava vendendo quase 100 marmitas. Só que aí depois a Ju não quis mais, porque nesse tempo aí eu também tava bebendo muito. Aí teve a oportunidade da gente vir pra cá. O restaurante hoje significa tudo pra mim. Sai tudo daqui. A nossa vida é feita em torno do restaurante. O buffet a 17 reais e os PFs a 10 reais não são suficientes para manter o negócio. Assim, Álvaro e Juliana tiveram que voltar a vender marmitas. Hoje em dia o que a gente trabalha mais é o Marmitex. Só que o Marmitex não dá muito lucro. A gente trabalha pra pagar a conta. Pra pagar os funcionários. Quando consegue pagar, porque é muito difícil. Às vezes a gente divide em duas vezes. E não consegue equilibrar. A equipe de Mama Júlia inclui ainda as atendentes Josi e Carol. O ajudante Lê. O chapeiro Itamar. E a cozinheira Nete. Mas as relações entre eles nem sempre são muito amistosas. A mais folgada aqui é a Josi. Tá aí parada aí sem fazer nada. Não sobe pra cima pra pegar os pratos meus. Dá licença. É assim que depois o cara levou a palestra. Quer enclamar? Você enclama diretamente com ela. Com alguns funcionários eu me dou bem. Com outros já não. Não, esse não foi ainda. As mulheres estão esperando. Fígado. Fígado. Ela é folgada e quer mandar em mim. Bom, aí é a Carol que tá tirando. Não sou eu. É dela. Esse daqui é meu. Eu treto direto. Não tem dia certo. Porque ela é muito chata. Pode fazer a porção inteira. Não é pra fazer pela metade. Ninguém vem pra comer metade do contrapilé. É o contrapilé inteiro. Vai ajudar a vender. Tem hora que a gente não tem nem controle total sobre a equipe, entendeu? Mando limpar ventilador, ninguém limpa. Já fiz a minha. Deixa essa m**** suja pro cliente não voltar. Tudo bom, minha princesa? Tá aqui, viu? O Álvaro como chefe é uma boa pessoa, né? Mas, às vezes, ninguém atura ele, ninguém aguenta. Vamos, galera! Chegou o que manda, né, Ju? Bom, beleza. F*** isso. Que c******, viu? O Álvaro fica nervoso. Às vezes, ele não se controla. Solta até uma palavra mais grosseira e acaba gerando uma confusão. E aí, eu tenho que vir pra apaziguar. Mas os problemas do lugar não estão apenas nas questões pessoais. O buraco do Mama Júlia é bem mais embaixo, na cozinha, que fica no porão. Lá é muito calor, muito calor mesmo. Você coloca um pano no congelador e coloca assim na testa pra friar mais um pouquinho. Parece mentira. O acesso da cozinha também não tá legal, porque os funcionários descem correndo. Às vezes, caem. Todos nós já caímos, eu já caí. Se a gente cai mesmo, tem uma, duas, três. Caí com uma cuba de lasanha, eu fui pra casa toda cheia de lasanha. A gente tem uma caixa lá que ela transborda, às vezes vaza o esgoto e fica com mau cheiro. O cheiro até sobe pro salão e acaba espantando os clientes. E aí, ó, problema sério. Nesse cenário desesperador, Jacan terá que se desdobrar para salvar o restaurante. E eu tenho até medo de quando ele chegar aqui. Eu acho que a gente vai aprender muito e vai salvar o nosso restaurante, que tá quase, quase mortinho. Jacan vai encarar um novo desafio em um bairro de São Paulo que é muito conhecido por sua tradição gastronômica. Esse bairro é o Bexiga, muito famoso para as cantinas italianas. Estou por um restaurante chamado Mamá Júlia. Você ouve falar desse restaurante? Não. Mamá Júlia? Não, nunca vi falar. Um nome bonito. É. Mas se as pessoas me chamam, se querem ter um problema. Vamos ver se dá pra resolver. Obrigado, merci beaucoup. Jacan chegou. Ai, caraca. Olá, tudo bom? Bom dia. Muito prazer, sou a Josi. 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 Tudo bom, Josi? E ele começou a me chamar de Josi. Vindo dele, o nome é chique, lógico. O que você faz aqui, Josi? Eu sou atendente. Como vai? Dita lá. Só para a curiosidade. Me mostra os ovos. A sensação que o bichinho ia pegar. Olha a gordura em cima dos ovos. Tem um até quebrado. Eu não vou comer ovo aqui, não. Começou. O que deu os patrões? O Álvaro foi vender as marmitas. A patrões aí? Tá. Posso chamar ele? E esse buraco no pé, sei lá? É, eles colocaram aí pra arrumar, né? Vira um buraco um pouquinho maior que precisava, né? Ju, sobe aqui rapidinho. Tô assim com o coração saindo pela boca já. Bom dia. Como vai? Sou o Jacquin, tudo bem? Prazer, Juliana. Você é a mamãe Júlia? Mas você é só a Juliana. A mamãe não tem nada de mamar aqui, né? De início a gente tentou fazer uma casa italiana e não conseguimos. E acabamos indo pra comida caseira. Quanto tempo que tem esse lugar? Aqui tem um ano e meio. Você reformou um pouco? Nós reformamos. Eu que pintei as paredes. Aqui você botou tinta? Sim. Eu sei que ele vai falar de muita coisa, então, bastante medo do Jacquin. Olha esse restaurante. Não tem nenhum nome. O único lugar que tem um nome é no chão. As pessoas pedem sim no seu nome. O que é esse praxe curado na cofre que está saindo? Pra não cair o óleo no todo. Se pinga, olha porque a cofre está suja. Você passa em frente do seu restaurante. Você olha essa parede, olha. Você olha seu chão sujo. Tem vontade de entrar? Aquilo já me derrubou ali na frente mesmo. Eu quero ver o cardápio. Eu não tenho cardápio. Como que não tem cardápio? A gente tem poucas opções de pratos, então a gente mesmo fala. Tem um folhetinho também. Sempre servi de R$16,90? Isso. Prato rápido, contra filé com frita, arroz, feijão. Eu vou querer isso, um contra filé. O ponto. Tá ótimo, licença. Um contra filé com fritas, por favor. Já acabou comigo sem nem entrar no restaurante. Picadinho eu vou querer experimentar também. Filho de frango. Tinha uma nota? Nota. Precisa? Eu quero bistecas também. Su, ele vai querer um picadinho. Filé de frango e bistecas. Tô imaginando que são lotadas aqui. A menina tirando as comandas desse jeito. Deve ser um caso enorme. Olha o espelho, tá cheio de nebreno. Imagina lotada aqui, deixa de inferno. Obrigado. Isso é o contra filé? É. Deliver com feijão, não? Licença. Bisteca e o... Feijão, farofa, frita, salada. Tá faltando feijão, é a farofa. Farofa. Juliana, cadê o feijão? Já tá indo. Bom, a acidentação é muito feia, né? Eu pedi o ponto. É muito passado. Muito. Feijão, são muito aguardas. Eu achei ele fresco. Pra gente, tava normal. Faltou picadinho, já vai seguir. Sabe certo? É muito seco. Tomara de sapato. Frango, eles são a mesma coisa. Mesma coisa. Feijão, são muito aguardas. A coisa é... Frio, tudo sem graça, tudo passado. A farofa, não é uma farofa. É uma farina morna. Ju, ele falou que o feijão tá aguado e a bisteca tá parecendo solo de sapato. Todo mundo gosta, ele falou mal. Isso aqui que é? Doce. Mas ele nem comia picadinho. Ele não quer doce agora. Ele podia comer o doce, né? E esquecer as comidas. Arroz, os mesmos feijão. Não, é outro. Esse é pequenininho. Isso. Ó, olha o doce. É bastante. Pode chamar. Juliana. Ju, pode subir, por favor. Ai, de novo. Oi. Não tava bom? Não tem nada de bom. Também era 10 reais, né? Vamos fazer comida boa. Todo mundo gosta, o pessoal gosta da comida. Deve ser cheio, outro dia vamos se jantar. Tem fila na rua. Não tem. O Jacã não é dono da verdade também. Ele tem que compreender também que a gente fez aquilo que a gente podia. Tem uma coisa aqui, você fala, ó, eu vou impressionar o Jacã. Uma panqueca? Vamos ver. O que é isso? Eu não tenho certeza. Você quer um prato pra ficar impressionado? Não tem. Eu acho que eu vou mandar um filé parmegiana. A barriga tá fazendo isso. Filé de frango parmegiana. Agora é mais italiano. É pra me surpreender. Um filé de frango com queijo em cima, hein? Com queijo e molho. Fala que isso aqui é uma p***. Pode falar direito, pode descer embaixo. Fala que é muro de tomate em lata com frango com queijo em cima. Faz tempo que ele não me surpreenda com isso, tá? Pode dar tudo isso, já parou a brincadeira, já cansei. Essa coisa já com todo o barrilho. Ele falou que isso aqui é uma p***. Ele não é trouxa. Eu achei o Jacã um pouco enjoado. Ele poderia ter sido um pouquinho mais maleável. Chegou a minha hora. Meus doces. Se ele não gostar, voa, embora. E você que faz? Se tiver bom, é. A abóbora é equilibrada, não é excesso de açúcar. E a banana tem muito bom gosto de banana, é muito bom. E tem um crocão aqui dentro, tem muito agradável. Então a única coisa boa que tem aqui é isso aí. Depois de tanta coisa ruim, eu acho que eu mereço um aumento depois desse doce tão elogiado por esse cara. E de repente, para a surpresa de Jacã, Álvaro, marido e sócio da Juliana, chega da entrega das marmitas. O que você é? Eu sou o Álvaro Ramos, o cachorrão. Sou o dono aqui do restaurante. Ah, sou o dono daqui. Por que cachorrão, não é? Porque eu chamo o povo de cachorrão. Oi, cachorrão, tudo bem? Oi, o pessoal ficou falando que o meu apelido é cachorrão. Você acha que é uma coisa bonita, cachorrão? Eu gosto, eu acho bonito. Se você tá duro, o seu cachorro tá do seu lado. Se você tá bêbado, o cachorro tá do seu lado. Se eu chamo a pessoa de cachorro, eu não tô desmerecendo a pessoa. Eu tô falando que ela é minha amiga. Estou aqui no seu restaurante, se não está aqui para me receber. Tava lá na obra, vendendo as marmitas. Vende muito? Vendeu tudo. O que você achou da degustação? Eu não chamo isso de degustação. É uma palavra de prazer, degustação. Isso aqui foi um inferno. Eu achava que o Jacquin ia gostar de tudo. Eu fiquei muito surpreso. Agora que encontrou o cachorrão, Jacquin pode partir em reconhecimento de território no Mama Júlia. Que isso? Olha isso aí. Eu falo todo dia pra limpar. Você fala pro ninguém. Eu mando o pessoal organizar tudo aí, o pessoal que não organiza. Meus funcionários não fazem o que eu peço. Ele que tá botando a foto tudo na gente. Quatro, seis, sete, oito, nove. Ele deve ser de fora no buffet. E cada coisa aberta, devia ter a variedade em cima. Isso aqui é culpa da Josi. Isso não é culpa minha. Ai, já você não viu isso, você não viu aquilo. Tudo sou eu. Josi, parece sua culpa, tudo isso. A gente sempre tira, mas quando tá assim pouco, ele pede pra deixar. O que é isso aqui? É o respiro da cozinha. Tem uma cozinha embaixo? Tem uma cozinha embaixo. Então eu quero falar que as pessoas que pisam aqui, vai cair embaixo da cozinha. É isso? Tô vendo o feijão. Olha a sujeira. Na verdade, também é culpa da Josi. Porque a Josi que é a responsável aqui do salão. Ai, meu Deus, socorro. Isso aqui não foi limpado, faz anos. Então o cheiro ruim que sobra. Não tô sentindo, não. Olha o cheiro de mofa que está subindo. Não, tá tudo limpinho. Gente, se você me falar que isso aqui é limpinho, você pensa que eu sou um idiota. À medida que vasculha todos os cantos do lugar, Jacan faz descobertas apavorantes. Que isso? Não, mas espera aí. Os clientes vêm aqui, sentem aqui e dá pra ver isso? Mas você é maluco. Mas se você ver direito, você vai ver que tá tudo limpo. Mas eu vou ver direito. Que tá tudo, que não tá também do jeito que você tá acabando. Vamos ver direito. Ó. Não, mas isso aqui é muito normal, isso aqui. Essa bicicleta é normal. Isso aqui é normal. Isso aqui é normal. É, isso aí não pode. Era pra você jogar o outro. Não, é normal, é normal. É normal. O negócio é normal dentro do salão de restaurante. Negócio da GM, da comida, junto com o sapato, junto com os talheres dos clientes. Dentro do meu negócio muito limpo, papel higiênico. E a farofa do lado. Ah, vai muito bem junto. Nossa, Ju. Esquece. O que foi? Tá saindo treta já, quase o Jacan de Alba. E a escada dos pintores. É com isso aqui. Vem, Ju, vem. Não vou, não. Você tem um amigo em Guarrulhos? Que tem um restaurante chamado P de Fava? Congelado. Tudo aqui é mantido na higiene. Isso aqui não tem validade, não tem dado. Bisteque de porco. Um bolão não congela, não se congela um bolão. Demora pra congelar. Eu não sabia que eu ia passar por isso, não, viu? Fica difícil pra mim, Jacan, tomar conta de tudo isso sozinho. Ah, o Bonito falando que dá pra conta sozinho. Ficou com uma raiva de ele não assumir nenhuma bronca pra ele. Cuidado com a escada. Por quê? Porque ela escorrega, todo mundo já caiu aí. Existe adesiva que a gente cola pra não cair o... Dentro da escada que vai na cozinha. Nossa. Ah, não, gente. Não, só que estou vendo daqui... Isso aqui não é uma cozinha. Cuidado, cuidado. Eu morrendo de medo dele cair. Segura no corrimão, eu mandei limpar. Segura o corrimão, eu mandei limpar? Você não tem vergonha de falar isso? O cara é nojento também. Mandei limpar o corrimão só pra ele e ele não pegou no corrimão. Mas aqui, essa parte aqui, não é cozinha. A cozinha é daquele degrau pra lá. Aqui é uma área de... Uma área... Uma área! Uma área! Uma área que você deixa as coisas. Nunca viu uma área? Não tem uma área na sua casa? Aqui é tipo uma área. Não, a cozinha é da pra lá. Minha casa não tem isso, não. Eu acho que nem no inferno tem isso. Será que Jacquin está preparado para o que o aguarda lá embaixo? O que é isso aí? Foi lavado hoje aqui, ó. Tá tudo branquinho. Ele viu um dos buracos. E o buraco não estava limpo. Ele vomitou de verdade. Eu fiquei passado. O que é isso aqui? É banheiro? Não! É só uma caixa de gordura. Choveu tanto, aí encheu aquela caixa lá de gordura. O cheiro na cozinha agora está insuportável. Já teve vez de entupir o encanamento e ter que trabalhar com máscara, porque não aguentava. Eu pensei que já vi o pior de tudo. Não gostei de ficar aqui. Pode vir conhecer, você vai gostar. Aqui é tudo mais limpo, é mais organizado. Eu sei maruco, cara. Só ali, que é uma área. Pode vir conhecer, eu vou gostar. Você vai gostar, sim. É nojento. Você é um rato. Eu não sou rato, eu sou um cachorro. Você é um rato. Eu sou um cachorrão. Você é um rato. Você deve ser preso. A cozinha aqui está toda regular, está toda em ordem, tudo limpo. Você quer que eu chame o fico de cara agora? Eu comendo uma viatura aqui? Vamos ver quem vai ser preso. Eu não tenho sangue de barata e eu não aguento mais o jacã. Se eu for preso, esse funcionário tudo vai junto, que é a culpa. Não, você vai preso com sua mulher. É cara a boca. A culpa não é só minha. É a culpa de que é isso. Sua barra. Olha aí, aqui é a nossa dispensa. A gente está sempre limpando as coisas aqui. Como? A batata estava podre. Como não tem ventilação, então os alimentos normalmente ficam podre de um dia para o outro. Isso devia ser alguma que estava só no meio dali. Dois. Três. Mas isso é culpa do povo, que eu mandei ele lá. Olha o cheiro que eu falei que está fedendo lá em cima. É o cheiro de patata podre. A gente fala para o Álvaro, as coisas não duram, as coisas não duram, a geladeira não está funcionando. E aí ele compra em uma quantidade grande para economizar no valor, mas quer que a gente use no estado que dá. E não é bom. Olha as paneiras, gente. Eu nunca vi um fogão desse. A gente está sempre higienizando. Está higienizando aí? Está higienizando aí? Está higienizando aí? Não, isso aqui não é nada não. Foi só a panela que explodiu, mas isso não é sujeira. Ah, é uma panela que explodiu. Isso é feijão, não é sujeira. Mas está que sério. Você é um palhaço. Eu não sou palhaço, não. Se você for ver bem, não está tão ruim assim, não, Jacarro. Mostra aí. Isso aqui, meu filho, só bota a mão em cima disso e depois vai beijar todos os filhos. Mas isso, a culpa não é minha. Você só manda fazer? Você é a culpa de nada. Fazer não é isso. Você não tem culpa de nada. Então vai embora. Não sei o que você está fazendo aqui. Eu devo fechar esse lugar, gente. Eu não sei se eu volto ou não volto. Eu não sei. Mas se eu volto, vai precisar me limpar esse resseleiro, me limpar a sacudinha. Tira esse cheiro. Você levantar as mangas. Trabalhar. Eu trabalho todo dia. Eu sou um dos que mais trabalham aqui. Por favor, é vocês. Você deveria ter vergonha de trabalhar com esse homem. Eu não sei o que vai ser da nossa vida se o Jacarro não ajudar a gente. Ele não vai voltar, não. Pô, eu falei pra vocês, mas eu achei que ia estar tudo certo também. É que você só quer mandar fazer? Levanta a manga aí e faz também. É muita pressão pra cima da gente. É, você está jogando a culpa em cima de todo mundo também. Tudo que é meu, eu assumo. Mentira, o que você assumiu pra você? Nada. Eu não paro aqui. E o que você está fazendo? Estou coordenando vocês. Pode vir, vamos lá ajudar a limpar a cozinha, a sua área. Eu pensei que já vi muita coisa, muito lugar sujo na minha vida. Mas lá, eu nunca vi isso. Horrível. Eu precisava conversar se a gente vai continuar esse programa ou não. Porque realmente eu não tenho vantagem de continuar não. Porque o que eu vi lá embaixo, isso aqui é o pior de tudo. Que merda. O Jacquin é folgado, jogou a batata podre no meu pé. O cara fala que é francês, mas se é francês tem que ter educação. Só nervoso, todo dia, toda hora. Você está fumando aqui dentro, não pode. Sai do todo. Nossa, é difícil, a gente fala todo dia. Não posso ficar aqui então. Fumando não. Só há um jeito para limpar um pouco a barra do Mama Júlia. E impedir que Jacquin desista de sua missão. Mandei lavar essa escada e ninguém lavou. Nossa, subiram o lixo e sujaram todo dia a minha parede. Ai, que c*** aí, viu? Vamos, gente, vamos todo mundo ajudar. Ninguém quer fazer a faxina, ninguém quer limpar. Tem que dar uma acelerada nisso aí, porque se o Jacquin... A gente acabou de arrastar aqui o fogão, meu bem. O Álvaro, se fosse para falar e fazer, era bom, mas só fala. Está me esperando? Não, estava tomando um café. Já arrumei lá o que você pediu. Esse chama de limpeza? Não, a gente ainda está terminando de organizar tudo. Então, você tem certeza disso? Sim, eu sou baiano, eu não minto. Você é baiano? Só e não sou. Eu nasci aqui em São Paulo, mas... Então você mente. Mais ou menos. Tipo, eu sou baiano porque minha mãe é baiana, então eu sou baiano. Esse é mais malandro que outra coisa. Mas na limpeza não tem malandragem, não tem fukifuk, não tem nada. Mas a gente se esforçou aí... Olha isso aí. Não, mas essa aí é a parte do Itamar, isso aí não é culpa minha. A limpeza não é o que tem que fazer. Eu apenas tenho que ficar aqui na frente, na chapa, na copa aqui, mas não é comigo. Feito de salada, bem montado. Bem, bonito. Ninguém mexeu, ninguém deu um retoque. O arroz cheio de burro. Olha aqui é, olha aqui é. Isso é tudo coisa da Josi. A Josi não é dedicada não, igual a Carol. A gente só faz o mesmo no nosso trabalho. Mas você que pode fazer, do lado de fumar, em frente, tomando café, puder vir aqui, dar uma mexida. Você acha que vai conquistar a cliente com isso? Então eu vou ver a cozinha embaixo como que ela fica. Tem que pôr alguma coisa nesse buraco aí, tem? Põe um piso aí. Tá sujo pra c******. Não, lavou tudo aqui agora. A gente não tem a mesma noção da limpeza nos dois. Fechou o esgoto? Sim. Virou uma discoteca lá no fundo? É uma lâmpada que tem que trocar. Por que tá sempre deu de sol? Eu nunca vi um cara com óculos de sol dentro de uma criança do sol, que parece um tenente do pavô escobar. Ele quer trabalhar com óculos escuros? Não tem condição, a gente tem que olhar o cliente no olho. Em meio a tanto desentendimento e lavagem de roupa suja, os clientes começam a chegar ao Mama Júlia. Senta aqui. Pode ser uma mistéria. Então, são dois fígados, só pra me confirmar. E um picadinho, certo? Eu não tenho o papel. Vou querer um pregão molho, filé e bisteca, tá? O bisteca se faz em cima? É. Tem um picadinho. Deixa a comanda aqui, Carol. Mas aí eu tenho que ver o símbolo. Não, não, não. Você faz tudo então com duas comandas, porque aí fica uma aqui, a gente termina de fazer e sobe a comanda. Tá bom, lá. Calma. Obrigado. Isso aqui é uma comanda? Meu pai trabalha com gráfica. Aí ele dá pra gente o rascunho pra gente usar de comanda. E tem número de mesa? Não. E como é que você fecha as contas? A pessoa vem no caixa, geralmente a gente já sabe de cabeça, mas quando não lembra a gente pergunta. Já ganhou dinheiro aqui? Aqui não. A gente tá sempre devendo. Tá difícil pagar funcionário, tá difícil pagar aluguel. A realidade é essa. Qual que é o nome da senhora? O meu é Diva. Diva? Eu quero um contra. A minha aqui de honra, tá mesmo. Eu quero... Mas ela é dela? O meu ou meu? Dela é dessa senhora. Até deixar o papelzinho pra gente saber onde é. Faz esse aqui, ó. Esse bem passado. Dois contra o ponto. O ponto é... Não um abraçado, mas um. E o fígado? Vem pra trás do fígado. Por favor. Eu vou ser fazer o que aqui. Eu coordeno, né? Eu vejo as necessidades. Tipo o chefe. Eu coordeno. É difícil. Vou ver se o pessoal precisa de alguma coisa lá em cima. Levar nada, a realidade. Você é o cachorão mesmo. Aqui não é coisinha de gajura, às vezes? Não. Ele nunca desce? Difícil. Ele nem vem aqui porque é muito calor. Desce de manhã, dá bom dia e sobe. Oh, minha amiga! Falei meu amiginho. Eu tento fazer amizade com meus clientes pra eles estarem comigo. Oh, minha linda, tudo bem? Porque talvez se eu não tivesse esse meu jeito descolado, isso aqui não estaria nem aberto hoje. Também não acho que o restaurante tá vivo só por causa dele. Eu trabalho pra caramba. Quanto você precisa de passe por dia aqui? 30, 40 pessoas, no máximo. Fecha que horário? 4 e meia da tarde. Não abre a noite? Não. A gente tentou abrir com pizza, não conseguiu. E aí pra abrir a noite precisa da cerveja. O pessoal gosta de cerveja gelada e a gente não tem a geladeira também. Enquanto o Mama Júlia enche de clientes, Jacã encontra mais sujeira debaixo do tapete. O que essa máquina de lavar a roupa tá fazendo aqui no cantinho? Era pra lavar as toalhas. Mas aí a máquina quebrou, não tem como subir pra arrumar, porque na passagem não sobe. O senhor passa na porta, essa máquina passa na porta. Nada sobe, a geladeira tá lá quebrada e também não sobe. Esse galão de água, esse saco de lixo, não passa na porta. A chineira também. Isso passa. O ventilador também. Essa fita dela. Passa. Isso aqui é um forte de vontade? Não, porque todo mundo fala que não é faxineiro, que tem que ter uma pessoa só pra faxina. Cada um ajuda no que pode, entendeu? Não tem horário de almoço, não tem horário de saída, entendeu? Não tem uniforme. Se for cobrar só de funcionário, então... Eu preciso dos pratos que eu pedi. Tem que esperar. Tá faltando o arroz. Tá cheio de arroz no buffet? Então serve com o arroz no buffet. Gente, precisa pensar? Tô esperando o quê? Picadinho, né? Tem, tem também. Eu quero frango. Piram por mim, porque não tem frango. Chicken in la panela. Ah, tá vendo. Vamos, 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 meu povo! Olha aí, Dr. Praia. Ah! Vai colocar tudo no buffet e vai pegar no buffet. Maravilha, cuidado nessa escada ali. Olha aí, o cara não tem vergonha não. Olha aí. A lixeira que tava na cozinha, suja, ela ficou aqui dentro do Bananas Mulher. O cara é maluco. Com o salão lotado, a chapa do Mama Júlia fica cada vez mais quente. Figueiredo, cebolado, manda. Na hora que a gente fez os pedidos, tava indo de boa. Só que o álvaro chega, já começa a atrapalhar tudo. Essa é a primeira. Ele ia lá, pegava os contras e entregava numa mesa aleatória. E os clientes já começavam a reclamar. Você pediu o quê? Comprar filé. E aí? Adiós, filha. Eu já pedi. Aqui é o pão. Isso dali da chapa, tô esperando ele. O pão. Cadê a tomada dessa mesa? Foi a Carol que tirou. Mas você é o patrão, você que deve cuidar. Como é que você vai querer ter um restaurante se você tem uma organização dessa? Você não tem número de mesa, você não tem controle, você não tem logística. O cliente me chama a atenção, já cá. Cadê meu controle filé? Eu vou montar. Vamos, vamos, vamos! Eu falei que tinha uma passada. Ó, peixe, né? O bagulho é desse tamanho. Ah, é mais uma passada, o pão. A gente põe para fazer aqui, eu vou fazer aqui. Já que ela grita ali na minha orelha, tá nervoso aqui. Como é que ela pediu? Bem passado é o ponto. Ela pediu mal passado. Cru, vermelho. É? É, o ponto da carne é o que eu aprendi sozinho. Só que como é muito a perreio, né? Correria, aí eu não deixei no ponto. É isso. Você acha que isso aqui é apresentado? Isso aqui é comida de cachorro. O meio do feijão, o meio do arroz. Filé, não, aqui, isso aqui é o pão. Tá me ouvindo? Já fico já desesperada. Meio com medo, já afastei um pouco. Deus me livre. Alvaro, isso aqui não é comida, gente. Não, assim é como a gente serve, padrão. Não pode ser exigente para mim. Eu pedi mal passado, isso aqui tá, olha, tá bem passado. E ó, tá caindo fora da comida, olha aqui como tá aqui. Porque você mexeu, eu já tirei o bife e vou... Não, vocês estão servindo demais de Deus, tá separado, meu é mal passado. Enfim. Joga isso aqui, tudo no lixo. O mínimo, uma pessoa deve comer bem hoje. Arroz separado, feijão separado, do jeito que foi servido hoje no almoço. Não tem como servir separado, não tem vazia. Mas hoje eu não posso servir desse jeito. Tem só comida para o Jacã? Poderia ter as bandejinhas, servir tudo separado. E como ele, o Álvaro que controla a parte financeira, a gente não conseguiu comprar ainda. Olha essa chapa suja. Meu Deus do céu. Nunca ouvi tanto grito no meu vinho, igual o Jacã faz. Onde é que ele compra essa carne, o Reino? Comecei a trabalhar com o meu tia, não dá. Ou contra o filho mal passado. Contra o mal passado, de quem que era? Era isso que eu queria. Obrigada, Jacã. É comida de cachorro. Não é porque a comida é simples, que deve ser apresentação horrível. Horrível, horrível, horrível. Não dá para comer. Horrível. Ele compra o produto de baixa categoria. Também, o preço que ele vende. Precisa mudar tudo. Tudo, tudo, tudo. Parece que começa de zero. Tudo. E o que já era ruim, se torna ainda pior, quando o Jacã vai conversar com os clientes. O que vai acontecer aqui? Eu tenho cabelo no meio da farol. Cachorão. Cabelo dentro da farol. Às vezes é das próprias pessoas, porque o cabelo voa e o ambiente é livre. Você pode prestar atenção, quando você come, não pode deixar o cabelo que é de sua comida? Esse que é o que eu faço? Dava bronca para o cliente que tem cabelo na comida dele? Você é maruga, o c... Me desculpa. Desculpa, Rairo. Desculpa. Me desculpa. Esse aqui é um cerveja, gente. Você está passando mesa por mesa? Já vou levar. Tá, tá, tá. E o trenzinho da Lúcia Suja? Eu nunca vi isso. Você acha que aqui é um restaurante? Falta organizar um pouquinho mais. O quê? Falta organizar um pouco mais. Discordo do Jacquin, porque a culpa não é só minha. Eu acho que cada um tem que assumir a parcela de culpa. Quer falar com todo mundo embaixo na cozinha. Todo mundo, agora. Reunião na cozinha, agora. Eu já fui já com o coração na mão. Gente, eu esperava uma versão italiana. Não tem nada de italiano e nada de restaurante. É um desastre total. É muita vergonha. É muito lixo. Desperdição. É muito forte de respeito para os clientes. É nojento. Uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Você tirou o lixo daqui? Botou no banheiro das mulheres? Sem nada na cabeça. Essa cabeça é vazia. O que você achou do serviço de hoje? Vocês estão felizes? Não. Não tem comida, não tem nenhuma mesa, não tem ponto de carne, arroz, feijão, farofa, um bife em cima. É igual se a mamita que você entregou, só que está desformada. Então vende mamita, mas fecha o restaurante. Não. A gente sabe que tem muita coisa errada, mas não esperava que fosse tanto assim. Um fracasso total. Estou decepcionada comigo mesmo. Quer mudar? Pior que o que ele falou é certo. É a marmita no prato. Você transformou o bife na marmita. Amanhã a gente tem que fazer de tudo para surpreender o Jacquin. O bicho vai pegar amanhã. Nossa, já tem uma semana que eu não dou o meu direito, amanhã é hoje que eu não vou dormir mesmo. Você é muito exigente com ele. O que é uma mudança radical. O que é que amanhã seja tudo diferente. O que é velho, cozinhar, 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 cozinhar. O que é velho, cliente feliz. Se não, não tem jeito. O Jacquin é a nossa última salvação. Se não for ele, a gente vai fechar as portas. E ele voltou. Jacquin não desiste fácil de um desafio, por mais que ele pareça impossível. Bom dia. Tudo bom? Como vai? Tudo bem. Tudo bom, Jacquin? Que bom que você voltou. Vamos sentar? Sim. Eu tive seus olhos porque eu acho que não que deixe ver todos os problemas que se tem. Que são muitos. Você acha que isso aqui é um restaurante? Não, com R maiúsculo não. Mas é outro que a gente viu ontem. Não é um restaurante direito. Isso aqui é uma coisa que me chocou muito. Se falou para mim, a gente não abre a nós porque a gente não tem geladeira para gerar cerveja. Qualquer um gera cerveja em casa, gente. A base toda, vender cerveja, nossa, é um lucro muito bom. A gente passou muita vergonha. Você acha que, ah, por amor de Deus, eu passei mais vergonha para a comida que para uma cerveja gelada. Você não sabe que é um restaurante, não sabe como funciona. Não tem uma fachada, não tem um mesa, você não tem organização. Você é acumulador. Quando nós começamos a trabalhar nesse ramo, o investimento era muito menor. A gente começou a fazer no Marmitex em casa. Por que você sai disso? Porque a gente tem o sonho de dar um futuro melhor para os nossos filhos. Ontem ele acabou, né? Mas eu não quero ver gente desse jeito. Eu quero ver gente que sonha. Quer que tenha um restaurante? O que você vai fazer para me provar que eu quero que tenha um restaurante? O que a gente vai fazer? Nós vamos cozinhar para você hoje. Não, para mim é nada. Eu quero que você cozinhe para os clientes. Fazer prato bonito. A partir de hoje, isso aqui vai ser um restaurante. Eu vou fechar esse buffet. Ele vai montar prato. Ela sai com o prato embaixo. A gente não tem opção. A cozinha é aniversária, mas a cozinha está embaixo. Todo pouco dinheiro que nós tínhamos, nós investimos na cozinha lá embaixo. Nébito no esgoto. Com os ratos. Só uma coisa, rato não tem aqui. Vou marcar o número das mães, não. Aqui vai ser a mesa número 1. Na hora que ele começou a riscar as paredes, eu pensei logo na Juliana. Porque ela tem um filho dela que vivia riscando a parede e ela já ficava nervosa, brigando com as crianças. Eu acho rústico. Eu achei que ele fosse riscar no máximo o plástico. Eu achei que ficou horrível. Nunca tem mesa 13. Das árvores. Ficou até melhor para achar as mesas também, né? Hoje, o que é um restaurante aqui, com comenda, com número de mesa. Quando vocês vão fazer uma pedida, vocês vão marcar o número que está na parede, para saber onde que vai as coisas. E além disso, eu vou fazer um prato, que é ver a coisa boa. Eu não quero me arrepender de voltar hoje. Sim. Então vamos descer para a cozinhar? Vamos levantar as mangas? Eu fico aliviada dessa segunda chance do Jacão para a gente. Vai restaurar nosso ânimo e nossa vontade. Se você acredita em mim... Acredita, total. Então, eu vou te dar mais uma coisa para acreditar mais em mim. Nossa! É a imagem da Nossa Senhora aqui no Peter. Olha, você vai precisar muito, muito ajuda. Vamos trabalhar? Vamos lá! Para cozinhar em uma cozinha como essa do Mama Júlia, Jacão precisa de proteção. Meu Deus! Deveu um susto, né? Nossa, e desceu já tudo de máscara. De muita proteção. Tipo aquele astronauta, né? O céu, a lua. Você acha o quê? Que eu vou cozinhar esse lugar sem me proteger? Porra! É como se tivesse jogado uma bomba atômica e tivesse tudo contaminado. Até eu vou usar água mineral, porque eu tenho medo. Contamina o senhor. Eu vou tirar essa poxa, eu vou me arriscar. Para dar uma cara italiana ao Mama Júlia, Jacão opta por pratos simples, mas com toques pra lá de especiais. Bolognese, vou tomar clássico. Pegar cebola, uma senhora. Eu tava doido pra ver se eu vi uma faca de verdade, né? Porque aqui na cozinha não tem faca de verdade. Vai demorar uma hora pra cortar 50 anos de lá. Louro, tormeio. Tormeio, tormeio. Não, eu só pus aqui pra dar sorte. Virou Jesus, virou Romano. Eu notei que ele tava um pouco diferente. Eu achei que ele tava levando na brincadeira uma coisa que era muito séria. Eu falo pra não, né? Mas ele é teimoso. Defogar, carne moeda, os legumes. Depois, um pouquinho de vinho tinto. Eu vou deixar cozinhar. Vai o cheiro da comida, tchau. Diferença, né? A gente nunca tinha trabalhado dessa forma, então na hora que ele começou a colocar os temperos, já dava vontade de comer. Tomate. Esse jeito, eu que boto o dedo, você não bota nada. Uma hora e meia, duas horas, bem devagar. Tá dando um belo molho de tomate, muito gostoso, muito saboroso. Depois, você vai pegar o pene pré-quecido, passar o pene dentro da água, tomar porção, dar o serviço. Eu boto aqui em cima, sobe lá em cima, pego com o torfilet, bota aqui do lado, no em cima, bonito do lado e serve. Ficou bonito. Nossa, a gente disse que é comida de verdade. Pode acontecer as coisas, organizador. A mamãe Júlia não tinha comida, a comida é cheia dali, delicioso. Maravilhoso. Então vamos trabalhar com amor, com carinho, pro negócio render. Bola pra frente, vamos? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se isso aí vira um restaurante, vai ser graça a ela. Isso assenta maravilhoso. Faz isso aí pra mim. Faz. Mais tarde, a equipe do Mamãe Júlia se prepara para um novo serviço. Vamos, galera! Chegou o que manda, né, Júlia? É. Coordenador. Vamos, vamos, vamos. Coordenador de merda nenhuma. Hoje é o dia da nossa vida. Eu comecei o dia já um pouco nervosa. Muito ansiosa, porque era uma experiência totalmente diferente. Cozinha! Cozinha! Ó, vai pra lá, Álvaro. Ó, meu nome de Deus, Álvaro. Tá aí no pente? Tá fumando ainda, né, Álvaro? Cara, a gente tá fumando, meu. O patrão fumar dentro do restaurante não tá dando exemplo pra ninguém, né? Ó, Álvaro, não começa não, meu. Você tá me deixando estressada. É, já. De verdade. E sai com esse cigarro daqui. Então a gente vai brigar. Eu acho o Álvaro um desrespeito total. Se ele vai na casa dos meus pais, ele não fuma. Por que que ele vai desrespeitar o nosso restaurante? Pene a Boroniesa. Bom apetito. Mama Júlia. Seja conosco, hein? Ajuda a gente. Buonasera. Como que é? Vocês vão fazer a comanda? Vamos botar o número da mesa. Tenho certeza que vai funcionar? Sim. O número das mesas são fáceis de se lembrar, né? Mais grosso, amor. Você quer vir fazer? Vai brigar comigo? Não, mas eu não vou aguentar você aqui me perturbando. Eu não tô te perturbando, tô te auxiliando. Mais grosso. Vem aqui, Álvaro. Você entendeu? Lógico que não. Então sobe, por favor, sai com esse cigarro daqui. Deixa eu trabalhar. Eu já desconfiei que ele tivesse feito besteira. Mas aí ele falou que não, acreditei. Meu, nossa, o Jacquin chegou. O que você tá fazendo aqui? Tô comandando a cozinha. Não. Tá fumando? Tá fumando? Não tô fumando. Esse aí, o quê? Tá bom, desculpa. Foi um arro meu. Eu tava coordenando. Eu tava lá fora. Sai. Fumando isso aqui? Já é uma merda aqui? Vai fumar? Pra tirar o... Sai. Eu fumei pra tirar o cheiro. Sai. Sai. Eu falei. Mandei sair. Não quer sair. Você não tem autoridade? Não adianta. Ele fala que é dono, que pode fazer tudo, aquele que manda. Hoje a gente vai fazer o Jacquin sentir o orgulho da gente. Essa é a nossa missão. Álvaro, à frente do salão, e Juliana, no comando da cozinha, precisam se acertar para que Jacquin veja os clientes, enfim, satisfeitos no Mama Júlia. Oi. Oi, tudo bom? Oi, boa tarde. Acho que o pessoal já tá chegando. Vamos sentar? Vamos, galera. Força! Tudo bom, minha princesa? Tô aqui, viu? A gente tem o pane. É macarrão. Molho à bolonhesa, que é o cardápio do chefe hoje. Tá. A gente tem frango também. Eu também. Tá mal, vou precisar de dois filés de frango. Não importa o mal passado? É normal. Tava meio que complicado, porque tinha que fazer duas comandas ao mesmo tempo. Uma pra descer e outra pra ficar na chapa com o Itamar. Vou precisar de dois pânico. Pênico. 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 Mesa seis. Um contra ao ponto, você? Um contra sem feijão ao ponto. Não, é melhor trabalhando com papel, é melhor trabalhando com a numeração. Tudo é melhor. Não tem, se tem acompanhamento, se não tem. Do contra filé, se ele vai com o pênis, se ele vai com arroz e feijão. Não dá pra entender. Como a comanda deve fazer, está marcado. Então, vamos lá. A gente não tem experiência nenhuma em trabalhar com comanda. Essas dois? Mesa 17. A outra mesa da Carol tá pronta. Manda ela vir buscar. A sua tá pronta, desce lá pra pegar a sua lá. Com pênis. Com pênis. Esse é o seu, é a mesa três. Mesa três. Esse contra filé é com arroz e feijão? É. Essa salada é com cebola e outras sem cebola, tá? É isso. É a mesa. 17. A gente não saiu ainda não. É a primeira que saiu. Ah, a primeira que saiu com a três pra mim. Não dá certo, eu não consigo gravar com a manhã. Ótimo, Lê. Deixa eu ver o prato. Hum, nossa, ó de cheiro. Talher. Isso aqui é uma receita Jacan à la baianã, que sou eu. O Álvaro, pelo amor de Deus. Você vai falar que é tudo feito na hora e que espera de 20... Não, não, você explica pra toda mesa. Vai esperar de 20 a 30. Já passou 10. O Álvaro deixa a gente muito estressado. Obrigada. Dois filetes, pragar onde? Na mesa 17. Ele levou, foi das 17, dois contra. Um errado. Você levou o negócio errado. Na mesa 17, tava dois contra. Era na minha mesma, então. Tudo bom, princesas? Oi. Já pediram a bebida, já pediram tudo. Ah, esquecemos. Já vai chegar a bebida pra vocês, tá? Jô, presta atenção. Vou falar uma vez só. A primeira coisa, quando a pessoa chegar na mesa, ela tem que tá bebendo. Tá, Álvaro, eu tô tirando o suílio. O pessoal tá pedindo, pedindo primeiro comida. Quando a pessoa chegar... É frango morre, isso aqui deveria vir lá de baixo, gente. Pelo amor de Deus. O Álvaro, ele sempre fica no meu pé, mas hoje foi demais. Salão e cozinha batem cabeça. E no meio da confusão, Jacan tenta botar ordem na casa. E não é que a Carol confundiu o número das mesas na hora de levar as saladas? O salão do Mama Júlia está abarrotado de clientes. E Álvaro parece cada vez mais perdido. Tudo bom, pessoal? Aqui o Mama Júlia é igual coração de mãe. Posso contar com vocês por causa da superlotação? Claro. Então só uma organizada aí, você vai puxar um pouquinho. Ah, demorou. O Álvaro, gente, eu saque pros clientes, com a moda até a gente. Mas, né, vou fazer o quê? Tudo bem? Pode me chamar de cachoron? Cachoron! Ô, cachoron! Ele não conhece a gente. A partir do momento que você é bem vazio, é chato, né? Já chega pegando na pessoa. Tem muitos clientes que não voltam mais no restaurante por causa dele. Estraga tudo. O serviço se atrapalha até com o tamanho da porção de carne. Aqui, ó, é um desse em cada prato. Pronto. Isso aqui é uma porção de carne? Até meia. Não, não tem culpa de quem cortou. Parabéns. Mas eu não tenho culpa. É uma porção de serviço. Nossa, Zé. Se não, pode ir lá na chave para fazer mais um conto. Você, a patroa, é normal? Não é normal. O Álvaro falou que é para não colocar a metade. Então, vamos lá. Vamos lá fazer um normal? Tá esperando o quê? Que aí a chuva? Estou perdido, ó. Deve ser uma confusão lá em cima. Nunca vai ser um restaurante. No momento que eu subi, muito cliente que estava com cara feia, de olhar já via que estava completamente satisfeita. Eu pedi batata frita pelo menos umas três vezes e a menina sempre diz que já vem. Até agora não viu nada. O prato vem aos poucos e aí tem o arroz e a carne, aí passa 20 minutos, vem pro feijão, ainda não chega a farofa, não dá pra comer tudo junto. Você mandou cortar o contafilé pela metade na porção? Sim. Pode fazer a porção inteira, não é pra fazer pela metade. Ninguém vem pra comer metade do contafilé. O pessoal tá reclamando aí, ó, não vou ficar aguentando não. O pessoal tá entrando na sua mente, aqui é uma cantina. Mas tem que ser o contafilé inteiro. Você quer melhorar e servir metade da carne? Não vai melhorar nunca. Cai na mula, cai na mula, c******. Inteiro, o Itamarca, manda só eu, eu quero o contafilé inteiro. Tá bom, fica nadando aí. Não quero pela metade. Tá bom. Você mandou o contafilé? Vai pra cozinha. O Álvaro não quer fazer nada, ele não tá atendendo. Os pratos lá, tão tudo saindo na cozinha, mas aqui o pessoal não tá chegando na mesa. A comanda tá chegando incompleta e ele não tá ajudando a servir. Nath. Oi? O bicho pegou. O que foi? Eu acho que o Álvaro bebeu. Eu acho, não, tenho certeza. Desde de manhã o Álvaro já tava ansioso. Quando ele aproveitou pra ir pra rua, deu no que deu, bebeu. Não acredito que ele fez um negócio desse logo hoje. Vou ter que atender a mesa, porque não tem. A partir do momento que ele se embriagou, ele não vai mais fazer a parte dele. Ele abandonou o salão. Cheguei, desculpa a demora. Vamos comer a sugestão do chefe? Fiquei igual a barata tonta, subindo e descendo e não fazia nada. Para a situação não piorar ainda mais, Juliana deixa a cozinha e vai socorrer o salão. Mas a bagunça só aumenta. Ô, Léo, lá na mesa é cheio de prato. E você aqui embaixo? A Ju pediu pra mim ficar lendo as coisas com a net. Tá aí, parada aí, sem fazer nada. Não sobe pra cima pra pegar os pratos, meu. Dá licença. A Ju pediu pra mim ficar lendo o negócio com a net. Você clama diretamente com ela. Você não veio falar nada pra mim, não? O salão também passa por maus bocados. Meu nome é Álvaro Ramos, o cachorrão. Pode chamar de baiano. Você já viu um restaurante chegar numa mesa com um corpo desse jeito? Eu sou baiano. Tá errado. Você falou. É um c******, porque fora comprar, tem que fazer tudo. Eu faço, senão essa merda não tava aberta. A merda aqui. Ninguém faz o que eu peço. Eu sou um palhaço aqui. O que você tá falando comigo, ó? Eu não falei, eu abri o coração. Aqui é a merda da p*** do copo de vidro, que ninguém põe nesse c******. Aí dá copo de plástico, se bem que eu dei. Mas ninguém abriu essa merda que eu comprei. Você vai servir copo sujo? Você nem vai passar na água dos copos? Vou, vou assim. De fazer esse jeito comigo? De fazer essa palhaçada? Em frente das pessoas que estão esperando comida? Confie em mim. E eu não sou b**** nenhuma, eu assumo. Começou a xingar, eu não respeitava mais ninguém. E aí estressou todo mundo. Você bebe? Não. Parece. O que foi, Álvaro? Você foi beber hoje? Você quer acabar com a nossa vida terminar e fechar de vez, né? Quem não tá entendendo é você. Eu tô falando sério. Hoje não era a dia de você aprontar. Faz o serviço, vamos lá. Ela tá fazendo o meu, você que não tá fazendo o seu. Quando ele fica assim, ele fica completamente diferente. E aí vê ele daquele jeito, é como se meu mundo tivesse caído. Ele abandonou o barco. Deixou a gente nadando sozinha. Agora, se for falar com a minha esposa, é fim de casamento. É muito difícil. Meu filho tá preocupado se o pai vai beber ou não. Ele ama as crianças, as crianças são apaixonadas por ele. Mas quando acontecem essas coisas, dá vontade de desistir de tudo. O Jacão, ele me socorreu ali no momento difícil. Foi um conforto. Vamos lá, gente. Quer comida? Quer sabor? Eu quero tudo boa. Respira fundo que eu só tenho vocês. Ju, respira, pelo amor de Deus. Ai, eu fico com dó, né? Porque ela não merece isso. Ela se esforça pra caramba. Tudo bom? A gente pediu um confortado e... Eu tenho as carnes. Desculpa. Tudo que acontece aqui, a culpa é minha. O Jacão falou que não sumia a culpa. O Jacão tá aqui. Tudo bom? Me pegou por trás, cachorrão! Vamos conversar um pouquinho frente nós dois? Sim. O mais importante é mudar o nosso restaurante. Eu gostaria de entrar nessa mudança de restaurante, para esse nome que está no chão ficará em cima por cima, para ser orgulhoso. Eu gostaria de ter tua mulher que seja orgulhosa de você. Você vai lá, quer que você trabalhe normal dentro do seu restaurante. Você só pode fazer a mudança. Tá bom? Sim. Vai lá. Obrigado. Depois de uma chamada tão séria do Jacão, será que Álvaro finalmente vai entrar na linha? Chegou o prato de vocês? Olha o feijão, né? Pior que uma merda. Aqui que tem um feijão no meio do que não tem nada. Que caralho. É essa merda que o Jacão gosta. Bom, beleza. F***-se. Você pede pra trabalhar, mas também não sai? Já vou ajudar, a gente já vai resolver. Desculpa, desculpa, desculpa. Ótimo. Eu confio na minha equipe, e a minha equipe é aqui primeira. Obrigado, Lê. Parabéns, tá? Continua assim, em força. Entendeu? O moleque é bom patrão, brinca. Mas também tem algumas horas que é meio chato. Hoje ele passou do limite. Olha o feijão que você está fazendo, meu. Olha pra mim. Pensa em mim, pensa nos seus filhos. Olha a situação. Eu, como mulher, fico envergonhada. Era pra um restaurante funcionar muito melhor, a gente ter uma vida melhor. Mas por conta disso, a gente acaba perdendo tudo. Ajuda a tirar um pouco de comanda. Tá tudo empepinado aí, por favor. A gente não consegue dar bebida. Me dá quatro copos aí, Tamarco. Cadê a comanda? Cadê o... Cadê o nosso compromisso? Você ser a mudança. Cadê o homem que falou, Jacão? Vamos em frente. Cadê o homem que falou pra mim? Vamos mudar. Vamos ser um restaurante. Cadê o homem? Tá aqui. Aonde? Tá aqui. E a gente tá fazendo, pessoal. Tá tudo gostando. Sabe o que eu estou vendo? Não estou vendo o homem. Estou vendo uma carafe de cachaça. Não. Está fedendo a pinga. Para. Fica aqui. Deixa desculpa aqui. Eu não suporto isso aí. Estou aqui com todo mundo trabalhando. E quando as coisas pareciam sob controle no Mama Júlia, um novo imprevisto pode botar tudo a perder. Acabou a comida. Vamos mandar feijão e arroz pra galera. Feijão e arroz. Feijão e arroz. Morro acabou? Acabou. Comida faltou porque eu não fiquei na cozinha. Aí acabou perdendo o controle de tudo. Só. Ó, meu brinco aqui não tem mais nada. Acabou a comida, acabou tudo. Acabou o inferno. Acabou tudo. Júlia, todo mundo já comi? Não. Não? Não. Tem mês ainda pra cerveja. A gente nadou, nadou, nadou e não conseguiu de novo. Quando, enfim, os clientes vão embora, Jacquin reúne toda a equipe para discutir o futuro do Mama Júlia. Nosso desafio de hoje é que isso aí virou um restaurante. Mas a gente está muito longe. Num lugar feio, ruim, sem nenhuma atenção. A gente ficou sem comida. O cachorão, o barro atrapalhou muito. Vou falando palavrão. Tem cliente que deixou de frequentar a casa por isso? Muitos, muitos. Ele sabe disso? Sabe. E o dia seguinte, quando eu tiro a corda, ele se repende? E o seguinte, ele pede desculpa e fala que não vai fazer mais. E aí, passa uma semana e ele faz de novo, pior do que fez no passado. Eu vou ter uma conversa muito grande com ele. Escolha. Beba ou dirijo. Dirijo o restaurante ou não bebo? Tá certo. Agora eu tomei uma decisão muito grande. Tem uma coisa que foi feita no início que foi muito errada. Isso aqui, a partir de hoje, é proibido em ter dictado. Não existe mais embaixo. Eu não vou ter nenhuma saudade da cozinha. Acabou. Nossa, graças a Deus que eu não vou mais pra ir pra baixo. Acabou o calor. Acabou embaixo. Eu vou fechar essa porta. Eu vou fazer uma majúria, de verdade. Ele deu outra esperança pra gente. A gente vai ter um restaurante novo, vai colocar tudo pra funcionar. Converse com teu marido, porque ele não faz presente por nada. Tá bom? Vou embora. Meu sonho é agora ter um restaurante de verdade, ver o Álvaro trabalhando, de repente fazendo um tratamento. Eu gosto muito dele. Ele é uma pessoa excepcional. Devido à situação dramática do Mama Júlia, Jacquin decidiu testar no limite a vontade de Álvaro para mudar de comportamento. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jacquin. Por favor. Dormi bem? Mais ou menos, né? Meio triste com você. É, eu queria te pedir desculpa por ontem. Foi muita pressão, eu não segurei. Na verdade, eu errei. Ele é feio. Sim. Eu admito. Foi um vacilo mesmo. Me perdoa. Mas é com sua esposa. Sim, já pedi desculpa pra ela. Conheça a sua esposa, conheça os seus filhos. A Juliana é o amor da minha vida. Eu vou ser uma pessoa melhor. Vou pensar no futuro, por isso que a gente está aqui hoje. Eu quero ver você feliz, sapatinha de hoje. Tá bom? Tá? Já que Álvaro apelidou a si mesmo de cachorrão, a escolha de Jacquin foi levá-lo a um local especializado em disciplina. Caninho! Canina. Tudo bem? Tudo bom, Tenente? Tudo bem? Tudo bom? Sou o Tenente Naval. Estou recebendo os senhores hoje para mostrar para vocês como é que funciona a atividade operacional do Caninho. Vai adestar o cachorrão, vai colocar o Álvaro na linha. Álvaro acompanha algumas das atividades diárias da corporação. Mas chega a hora em que também precisa agir e mostrar que consegue dominar um verdadeiro cachorrão. É filhote que está finalizando os treinos para começar a operar na rua. Eu quero que você tire ele do boxe mostrando o controle da situação. Fiquei com um pouco de medo, viu? Vou admitir. Pode ir lá. Se fosse comigo, eu não iria entrar lá não, de jeito nenhum. Vem com o papai. Calma, calma. Bora, não. Eu quero que você faça sem falar nada, tá ok? Combinado? Ele vai desistir. Não vai conseguir entrar lá, se trancar lá dentro sozinho com o cachorro. Toma, bora. Para o máximo. Aê! Eu não podia decepcionar todo mundo. Eu tive que encarar. Com alguma dificuldade, Álvaro passou no primeiro teste, demonstrando controle para dominar a situação. Mas o cachorrão ainda precisa enfrentar uma prova que vai exigir muita coragem e sangue frio. Você vai fazer um treinamento, uma abordagem a um veículo. Você vai desembarcar com a mão para cima e iniciar a fuga. Então a gente vai utilizar um cão de guarda e proteção para te conter e realizar a sua detenção. É um pouquinho o que você está fazendo no restaurante. O cachorrão fugindo de sua responsabilidade e o cachorro estava botando o caminho certo. Vamos lá. Vixe, abertura, rapaz. Vixe. Parado, polícia. Deixa a voz para cima. E agora? A polícia! Foi real, viu? E você sente o tranco do cachorro mesmo. Não soltou não, ó. Nossa. Foi bom para ele ver que ele não pode fugir, que ele tem que, do mesmo jeito que ele encarou o desafio aqui, ele encarar o desafio no Mama Julia também. Sobreviveu? Que medo. Parabéns. Me surpreendeu. Você viu como foi organizado, planejado, um proteger o outro. O cachorro ajudou muito. Ele fez um trabalho excepcional, que tem a ver com o trabalho de nosso ontem. Esse que eu quero no restaurante amanhã. Sim, eu vou fazer a minha parte também. Pode acreditar em mim. Tenente, muito obrigado por receber a gente. Agradeço muito a sua equipe. A gente está acompanhando, hein? Não, pode deixar. Se for preciso, vai voltar aqui, né, Jacão? Próxima vez, se não faz, é sem roupa. É, não vai precisar dessa. Eu tenho certeza que o Álvaro daqui pra frente vai ser um cachorro mais educado, mais disciplinado. Nós vamos ter um restaurante de verdade, um Mama Julia de verdade. Enquanto Álvaro vive seu dia de cão, a equipe do Pesadelo na Cozinha trabalha duro na reforma do Mama Julia. O momento é de muita expectativa. Afinal, Álvaro, Juliana e toda a equipe vão finalmente conhecer o novo Mama Julia. Bem-vindo no restaurante italiano de verdade, do Mama Julia. Olha que linda! É surreal, é extraordinário, é um sonho realizado. Nossa, meu Deus! Está além do sonho, está perfeito. Meu Deus do céu! A coafa está tudo limpa, está funcionando, pinga mais. A chapa está tudo limpa. Maravilhoso, hein? E vamos que vamos. Material para trabalhar. E agora dá até vontade de trabalhar, né? O luminário está tudo novinho, moderno. Nossa, ficou demais. Olha os quadros, gente. Todas as fotos da Itália, as toalhas da Itália. Parece um palácio. Está linda. Nossa, o restaurante ficou com outra dimensão. Não tem mais buraco no chão. Não tem mais água. Não tem mais buraco. Não tem mais calor, nem no salão. É tudo que eu sempre quis e nunca consegui realizar. São 11 anos juntos, aí, lutando, batalhando. E hoje, ver que a gente chegou lá, que a gente conseguiu, é emocionante demais. Eu fiz o stop do restaurante. Não acredito! E aqui, a era interdictada. Eu não quero que ninguém mais desce embaixo. Embaixo é o passado. Não dá nem saudade. Vamos entrar na cozinha? Vamos? Vamos entrar na cozinha. Nossa! Meu Deus, uma cozinha de verdade. Não acredito. Nossa, levei um susto. Nossa, não é mais aquele buraco lá embaixo. Um fogão nova. Um fogão nova. Uma quarta que funcione. Não vou sofrer. Tudo é energia efeito. Escuta bem, gente. Você vai trabalhar em frente dos clientes. Com vidro. Você deve trabalhar com organização. Tem uma legal para botar esse comando. Um geladeiro novo. Nossa, que lindo. E as novidades não param na estrutura do restaurante. Chegou a hora de provar um novo cardápio de uma verdadeira cantina italiana. Eu imaginei uma comida de família, generosa, gostosa, saborosa e acessível para todo mundo. Então eu imaginei um prato grano que a gente pode compartilhar, dividir por dois, três na mesa. Eu fiz um couvert antipasto. A sardera, o caponato, a ricota, tomate assado e a focaccia. A sardera de ver, alface, escarola, grillon, rucula, que todo mundo gosta. A sardera de capresa, opção de massa. Espaguete, penne, taglarina, farfalla. Depois tem a massa fresca, gnocchi, ravioli, mozela de búfala, caneloni e rondela. Os molhos são tomate basilic, quatro queijos, bolognese, calabresa, ragu de costela. E parisiense, presunto de via champignon. O prato de dia, o peitone, costela assada, lasanha bolognese, bife parmigiano, peixe. Perfeito. Depois tem três sanduíches. Eu sobremesso, um, o tiramisu. Esse é o cardápio. Esse é o restaurante que eu quero, o mamá Júlia que eu quero ver. Agora é fazer tudo certinho para corresponder às expectativas do Jacquin e de todo mundo também. Tem mais um presente. Juliana, a chefe da casa, braço direito do chefe, seu uniforme. Obrigada. Tamar. Oh, seu uniforme, merecido, Carola. Está faltando uma pessoa? Vamos. Esse uniforme que eu te dei entrega agora, é uma responsabilidade grande. Estou entregando uma Ferrari para você e você é o piloto. Estou dando a mostrar que você é outro homem. Palavra, eu vou acreditar. Sim. Do mesmo jeito que o restaurante melhorou, eu me sinto melhor, porque o restaurante é a minha alma, é a minha energia, é a minha vida. Experimente essa comida e eu volto amanhã para ver se vai estar funcionando. Um restaurante de verdade. Até amanhã. Olha o sabor do tomate, como é diferente por causa do tempero. Está muito gostoso. Nossa, que delícia é esse aqui, mano? Achei bom para isso aqui, olha. Prova essa costela, Juliana, que está com ela de verdade. É uma comida completamente diferente. Eu acho que a gente tem capacidade, que a gente vai conseguir reproduzir. Eu acho que todo mundo vai adorar. Aqui, atrás de mim, é uma festa. Deixei esse restaurante lindo, maravilhoso, com tudo para ser um dos melhores cantinhos da rua, do bairro, da cidade. Agora, será que ela vai se controlar e vai virar um patrão? Um bom patrão? Vamos ver? Tudo bom? Oi, mestre. Tudo bem? Jacã está de volta para a grande noite de inauguração do novo Mama Júlia. Cheio, tá cheio, cheio de gente. Festa aqui na rua. Vamos ver se aqui vai ser cheio mesmo. É cheio de felicidade. Linda. Ficou linda. Bem melhor que as outras, né, que a gente usava. Nossa, parece preocupado. Você sabe o número das mesas? Não. Aquela um, dois. Um, dois. E? Chega ali, não tem? Três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, o primeiro dia é um pouco confuso, né? Porque até se acostumar com as mesas, você fica meio perdido. Está tudo pronto? Tudo pronto. Quem vai fazer o coberto? Eu não sei, já. Mas não sei, gente. Você sabe, você são os patrões. Ficou todo mundo perdido na cozinha nova, com os pratos novos, por onde começar. Você, por exemplo. Você vai me pegar todos os antepastos, vai levar lá no bar. Agora. Vai lá na cozinha, pegar. Você vai te ajudar ela a levar, que você trabalha no salão. Já me organizar essa cozinha. A equipe do restaurante precisa acelerar a fase de adaptação às mudanças e entrar logo nos eixos, porque os clientes estão chegando em peso. Vamos ficar à vontade. Vocês estão no Mama Júlia. Obrigado. Tudo bem? Boa noite. Um nhoque. Bolonhesa. Ju, um nhoque é bolonhesa, um nhoque e quatro queijos. Ju, um perpetrone e uma parmegiana. Cadê o coberto na mesa aqui? Leva lá. Tem que falar. Falar a linguagem dele, não entendi nada, não. Ficar. Ficou todo mundo bem, saber o que realmente ele queria. Ficar, gente, não ficar parado. Ficar. Ficar. Meu Deus do céu. Ô, vocês estão dormindo. A gente ainda está meio lento. Me dá uma faca, por favor. Tem uma tábua e uma faca. Uma faca? Uma faca de pão. Ele não consegue comunicação. Deus me livre. Oi, pessoal. Tudo bem? Vocês querem tomar uma água, um refrigerante? O Álvaro hoje não bebeu. Soube ajudar a pegar mesas. Soube conversar com os clientes. Pode ficar à vontade. Pode escolher uma mesa. Não estava aquele álbum agitado aqui antes. Ele mudou bem. É... Talharinho e careceiro. O quê? Talharinho e careceiro. Ju! Um talharinho e espaguete a bolognese. Ju, esse é o meu, né? Isso. Ó, imaginado. Há quanto tempo não usamos no forno, que aqui não tinha. É uma questão de tempo agora para me acostumar com ele, né? Leva lá. Licença, nhoque, quatro queijos. É um polpetone com parmegiana. Cadê o polpetone? Finaliza com o que o polpetone? Eu não sei, Ju. As minhas da cozinha estavam um pouco confusas. É que eles falaram por cima, não? Dez, onze. Só faltou mesmo a numeração nas mesas, porque até contar o prato já estriou. É aqui, né? Um polpetone e a parmegiana, não foi? Ju, dois raviolis de búfala, um com molho de rabo de... Esse aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Como o restaurante está cada vez mais cheio, a cozinha fica toda atrapalhada. O que que é, Ju, esse? É mussarela que vai, né? Cadê o que, Ju? Cadê? Não tem nada pronto, gente. Esse aqui, o seu? É. Nem estava colado lá ainda. Era tanta coisa, pedindo, pedindo. A Juliana travou lá no lado, não saiu mais de lá. O meu canelone? Primeiro esse, depois esse, depois esse. Não, esse estava antes. Não. Tá. Esse veio agora. Então faz como você quiser. Não é fácil. Meu Deus. Eu fiquei perdida. Isso aqui, Lu, é um desastre. Com o Mama Júlia lotado, a cozinha está prestes a pôr tudo a perder. Jacquin precisa agir rápido. É, realmente, ele não tem noção, ele não sabe que o restaurante não sabe funcionar com o número de mesa, com comando, com a la carta, né? Eles são acostumados a receber o fez. Então, pela primeira vez, no pesadelo, precisa chamar o Ajúlio na cozinha. Precisa chamar o nosso chefe, o Peter, que não vai sair absolutamente nada da cozinha. Vamos lá, gente. Uma lasanha. Eu preciso de uma lasanha e eu vou fazer o pente, tá bom? Tá ótimo. O Peter apareceu na hora certa. Ele salvou a cozinha. O chefe Peter tira a cozinha do sufoco, deixando Juliana mais calma e fazendo o trabalho fluir. Mas os problemas não acabaram. A confusão agora é com as comandas. Josi. É quatro queijos, Ju. Eu falei quatro queijos. Não, também é com um molho de ragu, Josi. A gente fala que está no nosso comando. Ju, aqui, ó. É um, é dois. Mais um é com quatro queijos. Você não anotou o que era de quatro queijos. Cadê quatro queijos aqui? Só está no molho de ragu. Com nervosismo, eu não coloquei um pouquinho de molho. Como é que a gente vai adivinhar as comandas para marcar o que precisa fazer? Tá me ouvindo? Sim, sim. Não, se não marcar as comandas, eu vou fazer? É, eu vou fazer, certo? Eu compreendo o nervosismo de inauguração, o primeiro dia. Agora, a gente vai se adaptar ao novo ritmo. Pode levar a mesa dois. É aqui? Não. A nossa é uma cobertura. Só um minutinho. Falou que a mesa dois não é lá. E eles querem o quê? Passa, mano. Eles querem o quê? Está errado? As meninas erram muito no pedido, entendeu? A Carol é o que mais atrapalha. O que mais é isso aí? Mesa quatro. Eu vou servir porque senão... O telhari não? Com ragu? Não, parisiense. Parisiense? Um desastre, hein? Um desastre. Foi errado a comandas. A mulher pediu a parisiense. O que é que fez essa comandas? Carol. 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 A Carol hoje errou bem mais que eu, porque ela fica mais desesperada. A senhora pediu a parisiense. Talharin. Talharin é quem molho é? Onde é que eu marcar o molho? Dois vezes que a gente faz o plato. Por quê? Um, dois, porque você não faz direito. Só pediu uma? Oh, vem cá. Vem cá. Um, dois, foi na mesa errado porque você não marca. Porque você não faz a comandas direito. Então você não vai falar comigo que você faz direito sem fazer nada. Não fiz, cara. Não tem tudo direito. Sabe que eu tô com futebol. Mais uma vez que você faz comigo, você vai na rua. Ah. Uma raiva. Deu vontade de gritar, xingar, mas... No novo, mamãe Júlia tem que ter paciência. Aí eu fiquei quieta. Qual é o papetone? O papetone é bonitinho. Congelado. Oi, pessoal. Tudo bem? Eu acho que o papetone veio cru e congelado. Deixa eu pegar uma bandeja que eu vou retirar e já vou verificar prontamente, tá bom? Muito obrigada. Imagina. O que vai acontecer? O cliente reclamou que o papetone tá cru. Cru por dentro. Eu não sei porquê. O óleo eu acho que tava muito quente e ele também tava muito grosso. Estou feliz porque o Alvaro mudou. O cliente reclamando, ele não xinga. Ele tá tentando resolver os problemas. Ele foi na cozinha ver, sem barulho, sem gritaria, sem... Ele tá outro homem hoje. Acho que os cachorros lá da polícia fiz o trabalho dela. Cachorro domina o cachorro. Boa. Obrigada, Ana. Espero que esteja do seu agrado. O cliente tem que chegar aqui no Mama Júlia, ele tem que sair daqui satisfeito. Você me desculpa, obrigado. O Álvaro representou. Tá dando orgulho de ver o outro Álvaro. Onde é que vai esse peixe? Vou pegar a comanda. Aqui, ó. Mesa 3. O peixe e a lasanha bolonhesa. Isso. Mesa 3. Lasanha? Seça. E peixe? Seça. A Júlia tá começando a pegar mais. O Peter tá lá. Acho que em breve ele vai se afastar e ela vai conseguir fazer. Isso é bom. Mesa 11. Tá dando? Obrigada, Chá. Gostou? Ó, Júlia. Eu falei pra o cara, se gostou, ele falou maravilhoso. Muito bom. Então, parabéns. Ótimo. Boa. Uma vez que os pedidos foram entregues, é hora de os clientes avaliarem o novo Mama Júlia. Toda hora perguntando se a gente precisava de alguma coisa, muito atencioso, educado. Acho que o único problema que a gente teria é que demorou um pouquinho, mas fora isso, tá tudo bem. Tá, tá muito amoroso. Muito amoroso. Ó, gente, o Peter agora já deu uma grande foto pra vocês. Acho que agora vocês estão preparados, tá bom? Tá ótimo. Peter, vai embora. Obrigado, obrigado. Beijão. Boa noite. Eu acordei, senti um pouco mais de confiança e me animei também. Tô com uma expectativa boa daqui pra frente. E aí, tudo bem? Tava bom, Gnocchi? Tava muito bom. E você tava lá pro meu dia, não tá? Tava. Tava. Era que eu trofóbico, eu ficava lá no fundo, parecia que a gente ia suportar lá. Agora é irreconhecível. E o atendimento também melhorou? Maravilhoso. Obrigado. Você me deixa feliz. Obrigado. Obrigado. Eu, Macantino Italiano. Eu estou feliz. Eu estou muito feliz. Tava gostoso o doce? Tava, uma delícia. O café, então, uma delícia. Fazia tempo que a gente não ouvia tanto elogio. Vitória do Mama Julia. Depois que o serviço termina, Jacan reúne toda a equipe para uma última conversa. Um dia difícil, né? Foi complicado. Seja profissional é muito difícil. A gente não consegue aprender tudo no mesmo dia. Isso aí é muito fácil também, né? Então, vai ter muito trabalho em frente, mas vocês estão de parabéns. Obrigada. A expectativa agora é se profissionalizar e a gente vai melhorando. O cachorrão virou um prânce. Hoje ele foi realmente o que a gente precisava. Vai continuar assim? Com certeza absoluta. Por sempre? Sempre. Eu confio em você. Eu desejo que essa cantina do Bixiga seja um sucesso. Tirar essa ventana. Eu preciso mais hoje aqui. para você, Ju. Um presente. Obrigada. Meu presente. Tchau. É uma honra, né? Me sentir lisonjeada. Aquele avental significa para a gente o nosso troféu. Cachorrão. Obrigado. Aprendi muita coisa boa com você. Para sempre se lembrar de mim, quando se faz a besteira. Me dá uma felicidade que eu não preciso mais me esconder nem atrás de um óculos, nem atrás de palavras, nem atrás de uma bebida. Agora eu sou uma pessoa mais tranquila, sou uma pessoa mais segura, preparada para um futuro com muita coisa boa. Que pesadelo maravilhoso. Eu vou embora com muita felicidade. Vou deixar esse Bixiga com a festa. Está continuando na rua. Realmente foi um serviço difícil, mas foi muito bonito, muito bom. Vocês estão em parabéns. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Não esqueça os clientes e cobram. Não quer precisar de dinheiro, tá? Tchau, gente. Tchau, Janko. Tchau, Janko. No próximo programa... O cara está vindo aí, hein? Vinha na miúda. Porque se vir com grosseria, já sabe, né? Boa. Não. Não adianta querer bancar o bambambam, que não vai dar certo. Isso é horrível. É ruim. Tem outros que gostam do colher. Já falar com os cozinheiros, que experimentam as coisas. Será que não vamos se lascar? Vamos entrar no clima, Fernando. Vamos botar pra f*** aí também. Esa! 14! Uuuh! Ai, caralho! Que calor da f***! Está chegando a 43. Que calor. Nossa, agora f***. Agora eu não estou enxergando nada. Vamos consertar. Se Deus quiser. Qual é a temperatura aqui? Olha a temperatura aqui, gente. E aí, pronto. Olha a temperatura de 50. Como eu trabalho aqui? Eu não tinha noção que aquela cozinha chegava a 50 graus. Cadê o Antônio? Não sabe disso. Nós estamos aqui trabalhando, eu não sei. O seu Antônio está aqui? O seu Antônio está aqui dentro? Não. Fugiu. Fugiu? Desapareceu.